1, 2, 3, let's go! E boas pessoal, de que realmente estamos em mais um vídeo para o último vídeo da MLJ Columbus e para a grande final. É verdade pessoal, chegámos à grande final, finalmente, e eu estou sinceramente muito ansioso mesmo para ver o que é que vai acontecer nesta grande final. Já sabem que eu não posso falar muito alto, já é bastante tarde quando eu gravar este vídeo, que estou a gravar este vídeo basicamente de madrugada de manhã, para vocês verem o vídeo ao meio-dia, para este último dia da MLJ Columbus. Manos, não se deixe ao vosso mega like aí neste vídeo, se gostam, pelo menos aqui das minhas predictions, das minhas apostas para a MLJ. Conto que o vosso grande apoio, aqueles comentários épicos que vocês dão, troquem as vossas ideias comigo. Já sabem, se quiserem comprar o Cess na Kinguin ou outra coisa, colquem na Kinguin que tem na descrição. Kinguin.net, usem o código NIGHTMARE5 e tens 5% de desconto em qualquer compra. Com licença, vamos lá então à parte da Columbus. Bem, manos, é assim. Não era para quê que eu queria passar. Piquem e equipas. Antes de mais nada, falta só um jogo. NAVI contra LG. Pelo menos, acertei nos últimos jogos, exatamente, acertei nos dois das minhas finais e estou na corda bamba. Se o NIGHTMARE não tivesse sido tão que esmurro e tivesse posto aqui LG, como toda a gente me disse, eu já tinha a medalha de ouro, mas, por meu azar, está assim e tenho a medalha de silver. Ok, a medalha de silver tenho, mas para a medalha de ouro falta-me mais 6 pontos. Este jogo final dá-me 10 se eu acertar, mas não, basicamente nem isso, mano. Aqui acertei todos, ok. Se calhar se eu acertasse... Não, não. Pronto, era mesmo como isto. Era de ter acertado aqui nos LG. Vocês disseram, NIGHT, vai LG. Falhei, pronto, para quem não sabe só o facto de apostar em aqui já dá 1 ponto. Por isso faltava-me 5, por isso no fundo vou acabar com 70 pontos ou acabo com os que eu quero, ou mais até, vou acabar com 80, basicamente. E para ter a medalha de ouro preciso ter mais de 75 pontos, tenho 69, eu tenho que acertar no jogo final para ter a medalha de ouro. Como podem ver, tenho aqui alguns amigos que já tenho. Neste caso, por exemplo, quem está em jogo para poder ter o Ban, tem que acertar no jogo para ter. O Rui também, e eu também. Bem, mano, vamos então primeiro, antes de começar por falar do dia 2. Bem, no dia 2, começámos com um jogo da LG contra a Beards Pro. O primeiro mapa, os Beards Pro ganharam. No overtime, não vi esse mapa. No segundo jogo, os LG ganharam. Um jogo em que os Beards Pro quase que deram uma volta à situação, mas os LG conseguiam ganhar. No terceiro mapa, os LG estavam a destruir, os Beards Pro conseguiram recuperar e acabaram por perder. Eu não vi o jogo todo detalhado, estava a gravar essas cenas, mas, pronto, sei que os Beards Pro iam ter ganho o jogo. Se fossem mais inteligentes, os LG estavam a jogar muito bem, como têm jogado sempre. Mas, pá, foi aquela cena. É como estou a dizer, pessoal, tanto os Beards Pro perderam só um jogo aqui, perderam uma vez contra os Na'Vi. Os LG não perderam jogo nenhum, ganharam as Maus, jogaram bem contra os Maus, contra os Nip. Jogaram bem contra os Beards Pro, pronto, e, pois, whatever. Segundo jogo, fiquei um bocado lixado até por ir nos Beards Pro, vou ser muito sincero. Eles poderiam ter ganho se quisessem. Fiquei um bocado lixado até por ir nos Beards Pro. Se tivesse posto ali a LG, teria já medalhador comigo, mas fiquei um bocado, tipo, ah, tenho medo de falhar, pronto, whatever. Como vocês podem ver, lá está, teria mesmo já, estou com um 5% de dezena, mas poderia já ter ficado com a medalha do meu lado. Meias finais, Na'Vi contra Astralis. Xé, é o que eu digo, pessoal, os Astralis deram 2-0. Eu até posso-vos mostrar aqui partidas das semifinais. Era o que eu estava a dizer, pessoal, 16-19. Ah, não foi isso, ok, foi primeiro isto. Os Na'Vi 16-14 no primeiro mapa. Como vocês podem ver aqui, 16-14 no primeiro mapa. Edward a dar o carry fudido, o Season of the Guardian, o Ace que não jogou foi o Flamie e o Edward, basicamente. Os Zeus até deu um Ace, não, o Ace foi no segundo mapa. Mas o primeiro mapa foi um mapa muito equilibrado, ambas as equipas estavam a jogar bem, foi um bom jogo. Eu vi, eu já não havia vídeo totalmente, foi um bom jogo entre as duas equipas, o jogo muito equilibrado. Segundo jogo, mano, primeiro jogo lá está a 71 minutos, segundo jogo 44 minutos, pronto, este segundo jogo nem se fala. Este segundo jogo foi um dos Zeus de um Ace, exatamente, Zeus de um Ace, aqui, como eu tinha dito. O Guardian aqui matava poucos, o Guardian estava a jogar muito mal nestes jogos, pronto. Mas as Zeus de um Ace, aqui, foram totalmente destruídos, como vocês podem ver ali, foram totalmente destruídos. 16-5 para os Na'Vi, as Stralis nem cheiraram, foi triste de ver, mas os Na'Vi ganharam e mereceram ter ganho, basicamente, por isso, foi uma boa pique. LG contra Liquid, oh Jesus, foi um dos melhores jogos que alguma vez possa ter visto na minha vida. Ambos os jogos muito renidos, extremamente renidos e dois comebacks fora de normais dos LG. Os LG deram os dois maiores comebacks da história dos Majors, foi dois comebacks, what the fuck mesmo, como vocês podem ver aqui. Primeiro jogo, 15-19, os Liquid estavam a ganhar, LG recuperam, foi algo desse género assim, se eu não estou em erro. Sei que algumas das equipas estavam a jogar bem, como podem ver, os cores estão bastante equivalentes. As equipas, tipo, estavam muito, muito equilibradas, mas não soube nada melhor, soube muito bem mesmo, como vocês podem ver. Soube muito bem mesmo ganharmos aqui nos Liquid contra os LG, nós ganhámos, fomos nos LG, os LG ganharam. Os LG destruíram, primeiro mapa estavam muito equivalentes, foram overtime, recuperaram overtime, ganharam. Agora, este segundo mapa, este taco, nestas rondas finais, reparem bem na diferença. Eu acho que eles estavam a dar, se não estou em erro, 13-2, não, não, 12-3, acho que era 12-3 na primeira parte. Exatamente, 12-3 na primeira parte. Sabem o que é que é 12-3 na primeira parte? 12-3 na primeira parte é tipo, muita coisa mesmo. Está a montar 12-3 na primeira parte. Passam-me para a segunda parte, acho que chegou a ficar 15-5 ou 15-6 e os nossos LG ganharam todas as rondas seguidas. Towers, 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 Towers. Oh my God, este taco, quando fomos para o CT, foram para o CT, estavam a perder. Do nada, ele lembra-se de pegar na auto-sniper e era isto que acontecia. Limpava a mapa. Como podem ver, eles na primeira parte jogaram um degredo. O Fallen, pronto, este Fallen não matou mesmo nada por aí fora. Fair, FNX, era o taco e o coldzera que deram o carry fodido naquela parte final. Claro que alguns iam matando, mas taco e coldzera, aqui na parte final, foi o carry muito fodido. As rondas que eles ganharam, estas seguidas que eu estava a dizer, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rondas seguidas. E basicamente foi o taco e o coldzera que deram o carry todo, como vocês podem ver aqui. O FNX jogou um caralho. O Fair, a safou, mas foi mesmo o coldzera e o taco que deram o carry fodido. Ele põe no auto-sniper e matava tudo. Foi lindo de ver o líquido de rumados e foi muito fixe vermos a nossa equipa. A nossa equipa não, mas a equipa brasileira na final é uma cena do caralho. Agora, se te perguntam-me, Knight, o que é que vais fazer agora na final? Que é a vossa pergunta para todos. Ambas equipas fizeram bons jogos. Ambas equipas jogaram bem. Ambas equipas nunca perderam no torneio. E está aqui a prova disso. Eu não estou em erro. Ambas equipas não perderam no torneio. Como podem ver, Luminosa ganha no primeiro. Navi ganha no primeiro. LG ganha no primeiro. Navi ganha no... Menor, LG e Navi ganham no primeiro. LG e Navi ganham no segundo. Navi... Navi... E não está a LG aqui. E LG, exatamente. Navi e LG ganham no terceiro jogo. E Navi e LG ganham no quarto jogo. Nenhuma equipa perdeu no jogo. Nenhuma equipa veio da lower bracket. Porque todas as equipas... Ambas equipas jogaram muito bem neste torneio. Mas... Sem vocês mudar 8, nada do género. E eu vou nos Navi. Ok? Vou nos Navi. Não vou mudar a minha escolha. Vai ser Navi. Vai ser Navi. Vai ser Navi. Ok? Pelo simples facto, mano. Mas eu acho que os Navi vão ganhar. Fecha a bugada, é show. Ok, 70 pontos. Exatamente. Tenho 70 pontos. Preciso mesmo só... Preciso mesmo só... De... De... É que precisa vitória. Pronto, precisa vitória. Sendo realista precisa vitória. Por isso que este aqui é All Stars. Team America, Team Europe. Preciso mesmo. Preciso mesmo desta vitória. Esta vitória vai me dar uma grande... Um grande up. Aqui na minha cena. Porque vou conseguir a medalha de ouro. Por isso eu vou acreditar nos Navi. Acho que o jogo vai ficar 2x1, na minha opinião. É um B ou 3. São 3 mapas. Mas abaixo vai ficar 2x1. Não há viagem que vão ganhar. Há umas equipas que têm jogado bem. Mas a equipa que teve mais dificuldades deste torneio. Tanto contra os... Os Burpall ficou 2x1. Agora contra os Liquid foi bastante renido. É verdade que eles ganharam. Mas os Navi quase sempre achou-se um dinheiro. Ganharam sempre 2x1. Por isso... Vamos nos Navi. Vamos acreditar nos Navi. Pode ser que corra bem. Agora equipa de sonho. Vou manter tudo. Basicamente vou manter tudo. Aqui não dá para confirmar a equipa. Equipa confirmada. Depois já está confirmada. Posso mover. Sniper. Guardian. Confirmada. Posso chegar aqui e tirar este. Ah. Aqui é para confirmar a equipa. Ok. Pronto. E vou manter a mesma equipa. Ontem. Aqui não vou conseguir se calhar nem a medalha de bronze. Vou conseguir aqui. Está muito complicado aqui conseguir pontos. Mas pronto. Eu meti full... Aqui meti tudo. Nem vim as palavras à boca. Navi. E acho que vai correr bem. Aqui o flame e a comando. Foi uma boa hipótese. Matou mais do que morreu. Edward da pistola. Também foi muito bom. Fez 5029. Até para vocês que me podem ver aqui. Está mesmo. Autoculantes. Podem ver aqui. Em comando. O melhor é mesmo. Não. Porque o melhor é o Seize. Em pistola. O melhor aqui é mesmo. Pois. Supostamente o melhor aqui é até o Guardian. Mas depois é o Edward. Primeira ronda. Aqui está o Guardian. Mas depois está o Seized. E depois o Edward. Flamie. Pessoal de Deus. O Seize. Se tem parte está o Guardian. Mas a comando. Depois do Guardian. Está o Flamie. Por isso fica desta forma. A Clutch King. Está mesmo o Seized. Vai ficar desta forma. Pá. Correu bem. Nas semifinais. Acho que nas minhas finais vai correr bem também. Pá. Fiz bons pontos até. Aqui o Edward dá bons pontos. Como podem ver aqui jogos. Aqui foi merda. Aqui pontos de merda. Aqui pontos. Quem deu boia foi o Maldivanes. Foi o Maldivanes. O Maldivanes. Também sabe se fosse bem. Aqui pontos. Lá está. Também fiz umas boas piques. Mas quem sabe foi o Seize. Ficou com um bom score. O Edward também mais ou menos. Agora aqui neste último dia. Foi mesmo o Flamie e o Coisa. Portanto o Guardian fez 15 kills. Mas ficou com um score negativo. Acabou por estragar tudo. Pronto. Até apetitado bons pontos. Mas whatever. Manos. Espero que vocês tenham gostado. Digam ainda a opinião das vossas piques e tal. Digam se bom NAVI ou se bom LG. Eu vou NAVI e vamos rezar pela medalha de ouro. E basicamente é isto manos. Espero que vocês tenham gostado. Ok. Vejo-vos num próximo vídeo. Abraço para vocês. Daqui foi Nightmare. Fiquem bem. Foi. Dibando-se. E aí memberЫ Outro E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho